Manda com a jornada! Vem com a gente! Vamos a outra junto nessa aqui, ó! Eu fiquei estacionado aqui Esperando a puleira no bachá Achando o dinheiro de mim Seu adeus são duas coisazinhas Vem com a armadilha Seu amado, amado Nos meus olhos e sabendo que chumam Que não passa, sai, se chame esse amor É pra nada, não, não, não Cada vez que eu te mostro Quero ficar com essa dor Onde está você? O que não tem que ver? Vamos via nos lugares onde a gente iria Te procuro e você nunca está Perder o que será? 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 Esse amor é nada, cada vez que eu te busco, vou ficar a pressa, vai, aonde está você, o que não tem que ver? O que não tem que ver? O que não tem que ver?